20 xixos do Gabriel Kesselman, ele fala que ano que vem a Bel vai ter que decidir se os primeiros reservas serão os reforços deste ano ou os jogadores da base. Apesar de achar os jogadores da base melhores, acho que os reforços vão ter prioridade. Isso não é um risco? Pergunta que o Gabriel Kesselman... Eu acho uma pergunta até interessante, porque eu acho que a base do Palmeiras é muito forte, principalmente no que se mostra recentemente. Querendo ou não, hoje os nossos melhores jogadores, sejam eles do time titular ou do time reserva, a gente sempre vai estar olhando para a base. Seja o Danilo, seja o próprio Hendrik que está ascendendo agora, seja o Vanderlaan, por exemplo, o próprio Gabriel Menino. Mas eu acho que o planejamento para o Palmeiras para o ano que vem tem que ser totalmente diferente do que foi esse. Eu acho que a gente tem que parar de pensar em jogadores que vão vir a crescer aqui, chegar novo, que o Palmeiras pague um valor ali risório por ele para conseguir vender mais para frente e tem que pensar em jogadores que cheguem para jogar. Não penso em um time inteiro cheio de medalhões, não é isso. Mas eu penso que sejam jogadores que tenham que chegar e quebrar a banca realmente no time titular. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso. Até porque medalhão, medalhão acho que não dá para pensar muito não, a questão financeira é um entrave nessa vida atual do Palmeiras. A gente tem que citar sempre isso, então não adianta criar expectativas de que chegarão nomes de extrema importância no cenário mundial. Não vão, vão ser caras que análise de desempenho vai trabalhar para trazer. Então a gente vai acompanhar como é que vai ser feita essa montagem de elenco, mas... E aí bate com aquilo que o Facinconi fala, né? Você tem que contratar caras que resolvam e esses caras de apoio tem que vir da base. Esses caras que você não tem dúvida, tem dúvida se eles vão ser melhor ou não do que estão aqui, nem contrata. Deixa esses meninos aí, os caras mostraram já que são daqui, são criados por aqui, jogam bem. Então dá chance para esse povo e quando você tiver condições de contratar alguém que chegue e joga, aí você faz a contratação. É, eu acho que agora a gente passa a ter uma coisa que nunca tivemos na nossa vida, né? O Palmeiras nunca teve isso na existência dele, que é a base. Então eu acho que agora vai ser muito comum a gente ter esse tipo de questionamento, viu, Gabriel? De contratação versus a base. Se a base subir, um cara da base subir não estiver indo muito bem, a gente vai falar Pô, mas tinha que contratar alguém, ele ainda não está pronto, ele já mostrou que na base era uma coisa, no profissional é outra. E se a gente contratar alguém que não for bem, a gente vai falar, por que que não põe o menino da base? Por que que foi buscar esse cara lá fora? Por que que foi gastar? Então é bom, porque por um lado a gente agora tem base. Nós temos promessas, joias atrás de joias sendo lapidadas, trabalhadas. É um trabalho já que vem dando resultado desde 2015. Ah, mas quem que subiu em 2015, 2016? Não, ali tinha o Gabriel Jesus que era uma coisa fora da curva, mas ali o trabalho já era feito que veio dando resultado depois. O trabalho que é feito hoje no 17, no sub-17, vai dar resultado daqui 3, 4 anos. Então nós temos um trabalho, tem promessas e joias aí pra hoje, que são realidades hoje na base, pra daqui 3, 4 anos no profissional. Então a gente tem que fazer, cara, é aquilo, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Tem que ter as contratações pra não sobrecarregar a base, nem todo mundo da base vai vingar, nem toda contratação também vai vingar. Então nós vamos ter sempre, e Deus queira que tenhamos sempre, esse embate aí de, pô, por que que não utilizou da base se tinha, não precisava ter contratado? Pô, por que que não contratou se na base é uma coisa e no profissional é outra? Então eu acho que isso vai ser muito comum daqui pra frente na vida do Palmeiras. Não sei se vocês concordam com isso aí. Esse ano, inclusive, eu acho que, assim, o Giovani, cara, tava muito bem no Campeonato Paulista. Perfeito. Mas, infelizmente, ele sofreu com lesões ali, né? Ele já vinha, ele foi muito bem na Copinha, começou a treinar com o profissional, entrou bem no Paulista mais uma vez. E é um atacante diferente, porque ele é canhoto, né? O Palmeiras, o Breno Lopes, o Wesley, todo mundo é destro e canhoto é diferente, a gente sabe. Ele é um jogador habilidoso. Eu acho que, né, incluindo aí, ele seria esse jogador diferente, atacante que sobe da base e tudo mais. Mas, infelizmente, esse ano ele sofreu com as lesões, né? Quem sabe, pra 2023, ele, né, consiga aí se adaptar mais uma vez no profissional e passar a jogar. O Paulista vai ser um teste bem interessante mais uma vez aí, pra pegar uma sequência.